Agora nós vamos conversar então com a nutricionista Ana Carla. Ela é nutricionista clínica e supervisora do setor de nutrição e dietético. Então, é com ela mesmo que nós vamos falar agora. Tudo certo, então. Vamos falar sobre a importância, Carla, da alimentação das pessoas que estão em tratamento. Bom dia. Tudo certo? Tudo certo. Fico feliz com o convite de poder falar desses assuntos tão importantes para a saúde dos nossos pacientes. A alimentação, como a gente já sabe, ela é fundamental para o funcionamento do nosso organismo e durante o tratamento oncológico é tão importante quanto. Desde o início do diagnóstico, já é fundamental que a gente dê importância para a alimentação. Algumas pessoas, dependendo do tipo de câncer, já começam a dar sinais antes do diagnóstico mesmo. Começam com perda de peso, já com baixa aceitação alimentar, mas ainda não sabem qual que é o diagnóstico. Principalmente essas pessoas que já vêm tendo algum sintoma referente à alimentação, é muito importante que assim que, dado o diagnóstico, já procurem um atendimento nutricional. Porque existem vários tipos de cânceres e alguns são mais hipermetabólicos que outros. Principalmente o câncer de fígado, pâncreas, pulmão, todos os órgãos vitais, eles são hipermetabólicos. Então, o paciente geralmente tem uma grande perda de peso. Massa muscular, o gasto energético maior. Então, para esses tipos de câncer, a gente tem que ter uma atenção um pouco maior. O câncer de mama, o câncer de próstata, eles já são hipometabólicos. Então, é mais difícil, não que não aconteça, mas é mais difícil do paciente apresentar uma grande perda de peso. E durante o tratamento, ele pode até ganhar um pouco de peso devido a ter corticoide no tratamento. Então, a alimentação é muito importante para o paciente conseguir fazer o tratamento de uma maneira que não sofra tantos impactos, que não perca ainda mais peso, para não levar a desnutrição, caquexia, sarcopenia, que são situações muito difíceis de a gente conseguir reverter e também pode trazer muitos prejuízos para o paciente. Então, como deveria ser essa alimentação? Existem muitos mitos hoje em dia na internet, enfim, de que alguns alimentos o paciente tem que excluir totalmente, que alguns alimentos alimentam o câncer, né? Que é uma fala assim que... Sim, sim. A gente ouve muito, é verdade. Isso. Mas, durante o tratamento, tem alguns alimentos, sim, que devem ser evitados, né? Mas, não precisam ser excluídos totalmente. Porque, assim, o paciente já está passando ali por um tratamento, né? Um aumento difícil e não é que ele tem que deixar de comer tudo que ele gosta, mas a gente tem que adaptar, né? E reduzir. Isso, tem que reduzir, ter um controle maior e também depende de qual tipo de câncer, a localização, o estágio que está, o tratamento que está fazendo, né? Então, assim, isso é muito individual. A gente não pode, não é uma receita de bolo, né? Vamos excluir tudo isso de todo mundo, né? Então, depende muito. Então, tem que ser avaliado individualmente. Por isso, a importância de procurar um tratamento, né? Mas, no geral, quais são os alimentos que a gente tem que evitar? Alimentos gordurosos, alimentos com muito açúcar, né? O açúcar é algo que a gente tem que realmente evitar, não consumir em grande quantidade, né? Durante o tratamento. A gente está bebendo, tem que... Sim, né? Para todos, não só durante o tratamento, né? Sim. Massas em excesso, né? Farinha branca em excesso, industrializados, né? Que a gente sempre bate muito nessa tecla e no tratamento oncológico também, embutidos, né? Que eles contêm substâncias que vão ser prejudiciais ali para o tratamento, né? São alimentos que, assim, não trazem tantos benefícios para o nosso organismo. O que a gente precisa? Tanto antes do tratamento, quanto durante o tratamento e depois, né? Alimentos de verdade mesmo. Fala alimentos naturais, né? Então, ricos em... A gente precisa de proteína, né? Muita proteína. Os pacientes que estão em tratamento oncológico têm uma perda grande de massa muscular, né? Os hipermetabólicos, como eu disse no começo. Então, precisa de um aporte maior de proteína. Mas também tem que ter o carboidrato. Muitas pessoas, né? Também falam muito mal do carboidrato, mas depende do tipo de carboidrato. A gente precisa do carboidrato para dar energia para o nosso corpo, né? A gente só tem que ver o tipo de carboidrato que a gente está comendo, a quantidade que a gente está comendo, né? Mas a gente também precisa dele. Então, proteína, carboidrato, o lipídio também é gordura boa, né? Em quantidades adequadas. Vitaminas e minerais, né? Alimentos com propriedades antioxidantes também é muito importante durante o tratamento oncológico, né? Tanto durante quanto depois. Então, a nossa alimentação tem que ser baseada nesses nutrientes. Então, a maior parte da nossa alimentação e dos pacientes oncológicos, consequentemente, também. Então, o que a gente tem que evitar realmente são esses alimentos que são ricos em calorias, mas pobres em nutrientes. Que inflama o organismo, né? Isso, isso. E vão prejudicar, consequentemente, ali no tratamento. Inclusive, na imunidade, né? Que é um fator que a maioria dos pacientes, né? Dependendo ali o quadro, acabam tendo uma baixa imunidade, né? Principalmente em quimioterapia. Então, esses alimentos industrializados, ricos em gorduras, açúcar, eles vão ajudar que diminua mais ainda, né? Não vão ajudar a aumentar. Então, por isso que a nossa alimentação tem que ser rica nesses nutrientes que eu citei anteriormente. Principalmente, vitaminas, minerais, antioxidantes, proteínas, né? E é um fato muito importante também citar aqui, que não é um alimento em si que vai fazer aumentar a imunidade do paciente, né? Eu atendi ambulatório aqui e a gente sempre ouvia, ah, me falaram pra comer tal coisa que aumentaria a imunidade. Sim, aquele alimento tem até alguma propriedade que auxilia, mas não é ele isoladamente que vai fazer com que aumente, né? É uma rotina que a gente deve ter. A gente tem que consumir esses alimentos todos os dias, não é ali uma vez na semana, né? E o que auxilia na imunidade, a alimentação é muito importante sim, mas também tem outros fatores, como dormir bem, né? Evitar o estresse, hoje em dia é um pouco difícil. Dormir bem, dormir cedo. Isso, mas a gente tem que ter um cuidado com isso também, se possível fazer alguma atividade física, né? Um pouquinho de atividade física. Então, assim, é um conjunto. Não é um fator somente que vai fazer com que aumente essa imunidade, né? E é verdade, porque você, como nutricionista, já ouviu muito que é a cura pelos alimentos, né? Sim. Então, uma alimentação saudável, regradinha, ela ajuda muito no seu organismo. E você que está passando por este processo, por este tratamento, uma boa alimentação ajuda muito. Fundamental. A gente vê que em alguns momentos, né, por mais que eles saibam que eles têm que consumir determinados alimentos, né? Não conseguem, devido ao tratamento, principalmente com químio, né? Porque algumas químios, e dependendo do tipo de câncer também, tem um impacto maior, promovem alguns sintomas que vão prejudicar essa ingesta alimentar, né? Como, por exemplo, náuseas, vômitos, né? Enjôos, boca amarga, não sente direito o sabor dos alimentos, né? Boca seca, que xerostomia, que a gente chama, astenia, né? Falta de apetite, não sente vontade de comer mesmo, às vezes come uma vez ao dia, né? Principalmente os dias ali próximo que realizou a quimioterapia, né? Ainda fica uns dias sentindo isso. E acaba atrapalhando a ingesta alimentar, né? Mas, nós como familiares também, amigos, a gente tem sempre incentivar esse paciente a tentar comer, né? Mesmo sem vontade, de pouquinho, ele não forçar, né? Mas incentivar realmente, fracionar mais essa alimentação durante o dia, em menor quantidade, né? Procurar preparar alimentos que o paciente vai aceitar melhor, preparações mais líquidas, mais pastosas, né? Mais leves pra ele conseguir ingerir. Então, nesses primeiros dias e quando acontecer, né? Esses sintomas, a gente tem que ficar mais atento. Porque se o paciente também não está conseguindo comer o que deveria comer, a quantidade que deveria comer, né? É essencial a gente iniciar com suplementação, né? Principalmente aqueles pacientes que já perderam peso, bastante peso, né? E estão com essa dificuldade alimentar nesse começo. É importante a suplementação. Por isso, eu volto a falar mais uma vez, que é muito importante também o acompanhamento nutricional durante o tratamento. Pra já identificar, né? Nós como nutricionistas temos as ferramentas de avaliação na consulta, pra identificar quantas pacientes já perdeu, se isso foi muito pra ele, porque é tudo individual. Cada um tem um peso, uma altura, né? Uma quantidade calórica diária. Isso. Então, a gente consegue avaliar, ver se esse paciente já está em risco nutricional, ou está pendendo pra um risco nutricional, né? E já iniciar o quanto antes uma suplementação pra auxiliar. O suplemento, ele não substitui a alimentação, mas ele tá ali pra complementar, né? Para que esse paciente não tenha um impacto tão forte, não venha a perder mais peso, mais massa muscular. A gente sabe que também a desnutrição é um fator importante ali pro aparecimento de lesão por pressão, né? Principalmente pacientes acamados ou que estão internados há muito tempo, né? Então, sem contar que também a desnutrição pode até prejudicar esse paciente mais rápido do que o próprio câncer, né? Sim. Então, a gente deve ter esse cuidado com alimentação, sim. Verdade. Gente, eu vou pro comercial e eu volto já já com a nutricionista, a Ana Carla, e vamos falar um pouquinho. Ela falou da quimioterapia, por exemplo, que a pessoa perde o apetite, né? Mas será que a radioterapia também perde o apetite? Como que funciona essas duas situações? Eu volto já já com vocês. Cada dia no Cicred é assim. O Cicred inteiro fica te esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando Aqui no Cicred Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar Realizar De jeito, maneira Não é só dinheiro É ter um parceiro Eu sou o Cicred Todo o Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Cicred Já de volta do nosso comercial Então Quando eu encerrei que eu chamei comercial Eu falei que a Ana estaria respondendo A quimioterapia Que a pessoa perde o apetite A radioterapia será que é também? E daí, Ana? Então, na radioterapia A gente precisa também ter o cuidado com a alimentação Mas é mais voltado no sentido da cicatrização dessa área que está sendo irradiada Então não promovem sintomas referentes a atrapalhar a alimentação Mas a gente precisa ter um bom aporte nutricional Pra auxiliar naquela área que está sendo irradiada Lógico que dependendo da localização do tumor Por exemplo, se é um tumor de cabeça e pescoço Onde aquela área vai ser irradiada Pode ficar ali mais ferida Um pouquinho mais sensível Então vai atrapalhar sim O paciente a conseguir ingerir a alimentação como deveria Mas não é algo metabólico mesmo É referente à área que está sendo irradiada Então muitos casos Também devido a Por exemplo, os tumores que são localizados Nessa região Muitos pacientes sentem que fecham Não conseguem deglutir também corretamente Então a gente já precisa ter um cuidado ainda maior Com adaptar a consistência dessa dieta Em alguns casos precisa utilizar sonda naso enteral também Ou até mesmo as ostomias, gastrostomias, genostomias Depende tudo da localização do tumor Mas precisa ser uma alimentação principalmente rica em proteína Para auxiliar ali na cicatrização daquela área que está sendo irradiada também Verdade E passou uma situação O intestino funciona normalmente quem faz quimioterapia e radioterapia? Funciona, depende da localização Daí se está localizado ali Se é intestinal Depende do tipo de cirurgia que foi feito Daí pode ter uma pequena complicação Diarreia ou constipação Ou enfim, não ter a absorção que deveria ter Mas aí é dependendo a localização do tumor Não em relação a quimio ou a rádio em si Verdade Bom, a radioterapia e quimioterapia tem diferença Tem, tem diferença A radioterapia já é mais leve, né? É mais rápida É mais rápida Não digo que mais leve São tratamentos bem diferentes Mas a duração ali é mais rápida do que a quimioterapia Porque a quimioterapia existem vários tipos Alguns pacientes ficam algumas horas Outros pacientes já ficam dias Tem que internar realmente para fazer a quimioterapia Então tudo depende do tratamento proposto pelo médico oncologista Tem aquele tratamento da quimio branca A quimio branca Isso, vermelha É, isso Tem isso Bom, falamos Eu tirei minha dúvida Ana, as pessoas que terminaram o tratamento Tiveram alta do hospital OPCAM O hospital do câncer Tanto faz gente De Moarama, Cascavel Como que fica o tratamento delas agora, para frente? O cuidado tem que ser mantido Porque, como eu disse no começo Alguns alimentos têm propriedades que vão auxiliar A benefícios ao nosso organismo E não é porque a gente já se curou de um câncer Que a gente não tem que ter mais esse cuidado A gente tem que continuar com uma alimentação adequada Balanceada, rica em nutrientes Para ajudar a prevenir Que volte, que tenha metástases Que esse paciente tenha algum outro impacto nutricional Então é tão importante quanto a manutenção Dessa boa alimentação Exatamente Já que nós estamos falando de alimentação Vocês sabem muito bem que o hospital O OPCAM precisa de alimentos Porque tanto é para o hospital Mas é principalmente quando a pessoa tem alta isso Ou quando ela está em tratamento Precisa manter a família Como que é, Ana? Explica direitinho para a gente Sim Nós recebemos muitos pacientes aqui no hospital E a alimentação é toda produzida Aqui no nosso hospital Na nossa cozinha Pelas nossas meninas E é bom falar também Como funciona aqui a nossa alimentação Durante o internamento Nós prezamos muito pela qualidade Tanto a qualidade nutricional Quanto a qualidade ali daquele alimento Depois de pronto A gente prioriza a temperatura O tempo de ser servido Aonde que a gente está servindo Se vai manter aquela temperatura Também pelo conforto do paciente O comfort food que a gente fala A gastronomia hospitalar A gente implantou aqui no hospital também Então a gente faz do simples Ficar algo muito especial Pelo menos é a nossa intenção Para pacientes que já ficaram aqui no hospital O acompanhantes podem nos dizer A gente é que sempre corta os legumes De coração, em flor Para pôr junto na marmita Porque a gente sabe que estar internado aqui Gera um sentimento ruim nas pessoas Então a gente tenta confortar de alguma forma O arroz A gente tem forminhas de coração também Para deixar o arroz em formato de coração É uma alimentação colorida Sempre tem ali um carboidrato Uma proteína Vitaminas, minerais Nos legumes A gente todos os dias tem legumes Almoço e janta para esses pacientes No café da manhã tem frutas Também E é bem coloridinho Bem bonito Para trazer aquele conforto para o paciente E para a gente continuar mantendo isso A gente sempre está aí Portas abertas para a doação Tanto de alimentos Quanto de dieta enteral Para os pacientes que utilizam sonda Sonda naso enteral Ou gastrostomia Jejunostomia Por algum motivo ali Durante o tratamento Não conseguiu se alimentar Por via oral mesmo Não está conseguindo ingerir A quantidade que precisa Ou devido a localização Não está podendo receber alimentação Pela boca Então precisa utilizar ali Uma sonda naso enteral Por um período Ou até mesmo as pessoas Que vão ter que ficar mais tempo Sem poder usar ali Ingerir alimentos pela boca Onde faz gastrostomia Ou jejunostomia Então essas pessoas Se alimentam de dieta enteral Que a gente chama Que são dietas específicas E que contém todos esses nutrientes também São industrializadas Formuladas ali Com todos os nutrientes Que o paciente precisa Daí nós nutricionistas Adaptamos a quantidade De acordo com a realidade De cada um também E esses pacientes Quando tem alta hospitalar Muitas vezes Devido ao horário Que teve essa alta Ou se já é final de semana Um feriado Que não vai encontrar Algum lugar aberto Para comprar Ou até mesmo Na Secretaria de Saúde Ali já para pegar Então a gente está recebendo Doações de dieta enteral também Para poder fornecer Para esses pacientes Em alta hospitalar E além disso Também a gente precisa De arroz De açúcar De amido de milho É Água de coco Também Que a gente fornece Para os pacientes Aqui durante o internamento Principalmente pacientes Oncológicos Que eles amam Água de coco A maioria consegue Tomar É o que consegue Mais tomar ali Durante o dia Mais vezes Até mesmo melhor Que a água Muitas vezes Então vai auxiliar Na hidratação também Ela falou em água Leite 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 também A gente utiliza bastante Muitas pessoas enjoam a água A água não desce Às vezes A água de coco Vai bem É Isso Ajuda bastante também Então A gente está recebendo Mais alguma coisa Equipe Todos os alimentos Que vocês quiserem E puderem Doar para a gente A gente vai receber De portas abertas E a dieta inteiral Vocês encontram Em farmácias hospitalares Algumas farmácias Comuns também tem Mas mais em farmácia hospitalar Então quem puder Nos ajudar Vai ser de grande ajuda Para nós conseguirmos Ajudar esses pacientes Em alto hospitalar Existem diversas marcas De dieta inteiral Valores calóricos Também 1.0 1.2 1.5 Tanto faz O que vocês puderem doar A gente consegue adaptar Para o paciente Suplementos Sempre vai bem Isso Sempre bem vindo Sempre vai muito bem Porque É como ela falou anteriormente O suplemento Vem auxiliar Se a pessoa não se alimenta bem O suplemento Dá uma Ajuda Isso Esses suplementos Que eu falo Existem eles em pó E líquido Não é Esses suplementos De academia Exatamente É bom focar Porque as vezes As pessoas Acham São suplementos Que tem todos os nutrientes Eles tem tanto a proteína Quanto carboidrato Lipídio Vitaminas Minerais Então que vão ajudar A complementar a alimentação A gente tem suplementos Também que auxiliam No preparo imunológico De pacientes Antes de grandes cirurgias E após A cirurgia Também a gente utiliza Então assim Existem diversos Suplementos Que vão nos ajudar Bastante O que vocês puderem Será bem vindo Ainda bem que ela lembrou Que não é suplemento De academia Isso É O whey protein Sim é muito bom Mas as vezes A gente fala Suplemento Eles acham Que é mais focado Só realmente O whey E não Também É tão importante Quanto Mas aqueles Que são completos Que vão auxiliar Realmente em todos Os nutrientes Que o paciente precisa Não só voltar A proteína Verdade Lembrei da Laborderme Farmácia Lá tem tudo isso Gente Lá vocês encontram Vocês que são clientes Já da Laborderme Passam lá Já comprem E já traz Algo mais Ana Que você quer deixar Para o pessoal Que está nos assistindo Como a Tamilis Mesmo comentou Agora há pouco Vamos fazer Do nosso alimento O nosso remédio Parece uma frase Clichê Mas é a realidade Isso Tanto para prevenir Quanto para auxiliar Durante o tratamento Para que o paciente Consiga ter Um tratamento Sem tantos impactos Físicos Nutricionais Pós-operatórios Pré-operatórios Que a nutrição Vai auxiliar Na cicatrização Também Nesse pós-operatório Então ela é Muito importante Eu gosto muito De falar sobre esse assunto E tudo que vocês puderem Também Colaborar A respeito da alimentação De produtos Alimentícios Ser bem-vindo Ser bem-vindo ao hospital O PECAM Sempre precisando Mas agora Final de ano Não pode esquecer Muitas pessoas Em festa Muitas pessoas De férias Mas aqui Continua igual Nós continuamos Não temos feriado Não temos final de ano Igual a gente Isso Não tem feriado Não tem nada A gente está sempre aqui Para atender os nossos pacientes De maneira Melhor possível Nosso hospital Além de mim Conta com mais Quatro nutricionistas Então a gente consegue Fazer um atendimento De mais qualidade De mais atenção De estar ali Sempre observando Se aquele paciente Está em risco nutricional Precisa de mais cuidado E é isso É verdade Você quer deixar mais Um recadinho Para o pessoal de casa Na Carla Fica bem à vontade Tudo certo? A gente já falou Então eu agradeço Carinhosamente A tua atenção Para conosco Para o programa Da Tamiris Para toda a população Porque o programa Da Tamiris Não é só para o Moarama É para muitos outros estados E também países E nós ficamos Muito agradecidos Com os profissionais Do hospital Opecã Noroeste do Paraná O hospital Que fica localizado Na cidade de Moarama No Paraná E claro que nós temos Também O hospital Opecã Lá em Cascavel E temos o Opecã Lá em Medianeira O município de Medianeira Bom Muito obrigada Que Deus abençoe Grandemente Eu que agradeço Precisou do programa Da Tamiris Estamos aí disponíveis Para atender todos vocês E vocês Levarem o recado Para todos Eu que agradeço O convite A oportunidade De falar de um assunto Tão importante Para os nossos pacientes Bom Nós conversamos Com a Ana Carla Nutricionista Do hospital Opecã Eu vou para o comercial E volto já Tchau 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 Tchau.